Peraí, vamos começar. Peraí. Chega mais para o microfone. É, Gio. Então, eu acho que é isso. Aí, tá aqui. É só não mexer o pé, cara, ficar no fundo de base. Não, tô aqui. Muito legal. Você começa o ladrão aí? Ah, meu Deus. Puxa você. Eu? Puxa você que é o David. É só o David, cara. Então, faz só isso no violão. Aí já entra no si. Só uma vezinha assim? Tá, silêncio. Me esqueceu Do último tempo em sua vida Eu vou ver Detalhes tão pequenos, mas São coisas muito grandes Pra esquecer E não está presente Se o outro cabeludo aparecer Na sua rua Isso lhe trouxe a saudade das minhas A culpa é sua O ronco barulhento do seu carro Aquela calça desmontando Pois assim Pois assim Eu sei que você vai Eu sei que o outro deve estar falando Eu sei que o outro deve estar falando Deus do meu português Eu sei que você vai 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 Antes de dormir Antes de dormir você me ver Em seu retrato Mas na mordura não sou eu quem me sorri Mas você viu meu sorriso Mesmo assim Eu sei que você vai Não vai lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo como eu Não diga nada Não vai dizer meu nome por aí Eu sei que você vai A pessoa errada Pensando em ter amor nesse momento Desesperada vocês tentam até o fim Mas até nesse momento você vai Eu sei que essas coisas vão sumir Na longa estrada Do tempo que transforma todo o amor No quase nada Mas quase também é mais um detalhe O grande amor não vai morrer assim De vez em quando você vai O grande amor não vai光 Não vai te atentar 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 Não Não Acosta muito lado aí